Art. 25. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem creditados, em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.303, § 1º. Observado o disposto nos Art. 27 e 28 desta Lei, e no § 2º deste Artigo, os recursos poderão ser aplicados pelos Estados e pelos Municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, nos seus respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelecido nos § 2º e 3º do Art. 211 da Constituição Federal. § 2º A aplicação dos recursos referida no caput deste artigo contemplará a ação redistributiva dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em relação às suas escolas, nos termos do § 2º do Art. 211 da Constituição Federal. § 3º Até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do Art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do Art. 5 desta Lei, proporção não inferior a 70% dos recursos anuais totais dos fundos referidos no Art. 1º desta Lei, será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica, em efetivo exercício. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se, inciso I, remuneração, o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica, em decorrência do efetivo exercício, encargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive, os encargos sociais incidentes. Inciso II. Profissionais da educação básica, aqueles definidos nos termos do Art. 61 da Lei nº 9.394, bem como aqueles profissionais referidos no Art. 1º da Lei nº 13.935, em efetivo exercício nas redes escolares de educação básica. Inciso III. Efetivo exercício a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo, associada a regular vinculação contratual temporária ou estatutária com o ente governamental, que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o empregador. doutorado no imputado, que não impliquem o opimento da relação jurídica existente. Art. 27. O percentual mínimo de 15% dos recursos da complementação Watt previstos no inciso II do caputero do Art. 5 desta Lei será aplicado em cada rede de ensino beneficiada em despesas de capital. Art. 28. Realizada a distribuição da complementação às redes de ensino, segundo o art. 13 desta Lei, será destinada à educação infantil, nos termos do anexo desta Lei, proporção de 50% dos recursos globais a que se refere o inciso II do caput do art. 5 desta Lei. Parágrafo único. Os recursos vinculados nos termos do caput deste artigo serão aplicados pelos municípios adotados como parâmetro indicador para a educação infantil, que estabelecerá percentuais mínimos de aplicação dos municípios beneficiados, com a complementação VAT, de modo que se atinja a proporção especificada no caput deste artigo, que considerará a obrigatoriamente. I – o déficit de cobertura considerada a oferta e a demanda anual pelo ensino. II – a vulnerabilidade socioeconômica da população a ser atendida. Art. 29. É vedada a utilização dos recursos dos fundos para art. 30. I – o financiamento das despesas não consideradas de manutenção e desenvolvimento da educação básica, conforme o art. 71 da Lei nº 9.394. Art. 30. II – o pagamento de aposentadorias de pensões nos termos do § 7º do art. 212 da Constituição Federal. III – garantia ou contrapartida de operações de crédito internas ou externas contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, que não se destinem ao financiamento de projetos, de ações ou de programas considerados ação de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica. CAPÍTULO VI – do acompanhamento, da avaliação, do monitoramento, do controle social, da comprovação e da fiscalização dos recursos. SEÇÃO I – DA FISICALIZAÇÃO E DO CONTROLLE Art. 30. A fiscalização e o controle referentes ao cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal e do disposto nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos fundos, serão exercidos, I – pelo órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, II – pelos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios, perante os respectivos entes governamentais, sob suas jurisdições. III – pelo Tribunal de Contas da União, no que tange as atribuições a cargo dos órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União. IV – pelos respectivos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social dos Fundos, referidos nos art. art. 33 e 34 desta Lei. Art. 31. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios prestarão contas dos recursos dos fundos conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável. Parágrafo único. As prestações de contas serão instruídas com o parecer do Conselho Responsável, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo, respectivo em até 30 dias antes do vencimento do prazo, para a apresentação da prestação de contas prevista no caput deste artigo. Art. 32. A defesa da ordem jurídica do regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis, relacionada ao pleno cumprimento desta Lei, compete ao Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, e ao Ministério Público Federal, especialmente quanto às transferências de recursos federais. § 1º. A legitimidade do Ministério Público prevista no caput deste artigo não inclui a de terceiros para a propositura de ações a que se refere o inciso 73 do caput do artigo 5º e o § 1º do artigo 129 da Constituição Federal, assegurável a eles o acesso gratuito aos documentos mencionados nos artigos 31 a 36 desta Lei. § 2º. Admitir-se-á lites consórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e Territórios e dos Estados para a fiscalização da aplicação dos recursos dos fundos que receberem complementação da União. § 2º. Artigo 33. O acompanhamento e o controle social, sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos dos fundos, serão exercidos perante os respectivos Governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por Conselhos instituídos, e especificamente para esse fim. § 1º. Os Conselhos de âmbito estadual, distrital ou municipal poderão, sempre que julgarem conveniente, inciso 1, apresentar ao Poder Legislativo local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio na Internet. § 2º. Convocar, por decisão da maioria dos seus membros, o Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a trinta dias. § 3º. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a vinte dias, referentes a § 3º. Licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo. § 4º. Folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. § 4º. Convênios com as instituições a que se refere o art. 7º desta Lei. § 4º. Outras informações necessárias ao desempenho de suas funções. § 4º. Realizar visitas para verificar em loco, entre outras questões pertinentes. § 4º. Desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo. § 4º. A adequação do serviço de transporte escolar. § 4º. A utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para este fim. § 2º. Os conselhos incubem ainda. § 5º. I elaborar parecer das prestações de contas a que se refere o parágrafo único do art. 31 desta Lei. § 2º. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o objetivo de concorrer para um regular tempestivo tratamento e encaminhamento de dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos fondos. § 3º. Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. § 3º. Os conselhos atuarão em condição com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Local, e serão renovados, periodicamente, ao final de cada mandato dos seus membros. § 4º. Os conselhos não contarão com a estrutura administrativa própria e incumbirá a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências dos conselhos, e oferecer aos Ministérios de Educação os dados cadastrais relativos à criação e à composição dos respectivos conselhos. Art. 34. Os conselhos serão criados por legislação específica e ditada no respectivo âmbito governamental. Observados os seguintes critérios de composição. I, em âmbito federal. A a. Três representantes do Ministério da Educação. B. Dois representantes do Ministério da Economia. C. Um representante do Conselho Nacional de Educação. D. Um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. I, um representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. I, um representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação. I, dos representantes dos pais e alunos da Educação Básica Pública. I, dos representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública, dos quais um indicado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. I, dos representantes de Organizações da Sociedade Civil. II. Em âmbito estadual. A a. Três representantes do Poder Executivo Estadual, dos quais pelo menos um do Órgão Estadual responsável pela Educação Básica. I, dos representantes dos Poderes Executivos Municipais. I, dos representantes do Conselho Estadual de Educação. I, um representante da Seccional da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. I, um representante da Seccional da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. I, dos representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública. I, dos representantes dos estudantes da Educação Básica Pública, dos quais um indicado pela Entidade Estadual de Estudantes Secundaristas. I, dos representantes de Organizações da Sociedade Civil. I, um representante das Escolas Indígenas, quando houver. I, um representante das Escolas Quilombolas, quando houver. III. No Distrito Federal, com a composição determinada pelo disposto no inciso II deste caput, excluídos os membros mencionados nas suas alíneas B e D. IV. Em âmbito municipal, a dos representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos I, da Secretaria Municipal de Educação ou Órgão Educacional equivalente. I, um representante dos professores da Educação Básica Pública. I, um representante dos diretores das Escolas Básicas Públicas. I, um representante dos servidores técnico-administrativos das Escolas Básicas Públicas. I, um representante dos pais de alunos da Educação Básica Pública. I, dos representantes dos estudantes da Educação Básica Pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundaristas. § 1º Integrarão, ainda, os Conselhos Municipais dos Fundos, quando houver. I, um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação. II, um representante do Conselho Tutelar, a que se refere à Lei nº 8.069, indicada por seus pares. III, dos representantes de organizações da Sociedade Civil. IV, um representante das Escolas Indígenas. V, um representante das Escolas do Campo. VI, um representante das Escolas Quilombolas. § 2º Os membros dos Conselhos previstos no caput e no § 1º deste Artigo, observado os impedimentos dispostos no § 5º deste Artigo, serão indicados até vinte dias antes do término do mandato dos Conselheiros anteriores da seguinte forma. I dos casos das representações dos órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal e das entidades de classe organizadas pelos seus dirigentes. II, nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito nacional, estadual ou municipal, conforme o caso em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares. III, nos casos de representantes de professores e servidores pelas entidades sindicais da respectiva categoria. IV, nos casos de organizações da Sociedade Civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso. § 3º As organizações da Sociedade Civil a que se refere este artigo? I são pessoas de atividades jurídicas de direito privado, sem fins educativos, nos termos da Lei nº 13.019. § 2º Desenvolvem atividades direcionadas à localidade do respectivo Conselho. § 3º Devem atestar o seu funcionamento há pelo menos um ano, contado da data de publicação do edital. § 4º Desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos. § 5º Não figuram como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso. § 4º Indicados os Conselheiros na forma do inciso 1, 2, 3 e 4 do § 2º deste artigo, § 5º O Ministério da Educação designará os integrantes do Conselho previsto no inciso 1 do caput deste artigo e o Poder Executivo competente designará os integrantes dos Conselhos previstos nos incisos 2, 3 e 4 do caput deste artigo. § 5º São impedidos de integrar os Conselhos a que se refere o caput deste artigo. I – titulares dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente da República, de Ministro de Estado, de Governador e de Vice-Governador, de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau. II – tesoureiro, contador ou funcionário de empresa, de assessoria ou consultoria, que prezem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, destes profissionais. III – estudantes que não sejam emancipados. IV – pais de alunos ou representantes da sociedade civil. a exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração, no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, gestor dos recursos ou d, prestem serviços terceirizados, no âmbito dos Poderes Executivos em que atuam os respectivos Conselhos. § 6º O Presidente dos Conselhos, previstos no caput deste artigo, será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função o representante do Governo gestor dos recursos do fundo, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 7º A atuação dos membros dos Conselhos dos Fundos. I – não é remunerada. II – é considerada atividade de relevante interesse social. III – assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou lhes receberem informações. IV – veda quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato. III – a resoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atua. III – a atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho. III – a afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. V – veda quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do Conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. § 8º Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios em afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. § 9º O mandato dos membros dos Conselhos do Fundeb será de quatro anos vedada a recondução para o próximo mandato iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo. § 10º Na hipótese de inexistência de estudantes dos participados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. § 11º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão, em sítio na Internet, informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento dos respectivos dos Conselhos de que trata esta Lei, incluindo-os, I nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que representam, II correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho, III atas de reuniões, IV relatórios e pareceres, V outros documentos produzidos pelo Conselho. § 12º Os Conselhos reunir-se-ão, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu Presidente.